Música Busquei a Deus Davi foi um beijo, o desprezo de sua família Não influenciou na sua fé e confiou sem Deus Pelo contrário, a que tudo indica, ele usou isso como combustível para melhor Convidamos o quinto ano a apresentar-nos para o salão Apresentando o salmo 100 Salmo 100 Celebrai com júbilo ao Senhor todas as ervas Sentei ao Senhor com alegria E é gratidão que ele concorde Saber que o Senhor é teu E foi ele que nos fez E não mais a nós mesmos Somos povo sem e ovelhas do seu pasto E entrai pelas portas dele com gratidão E em seus dados com louvor Louvai e bendizei o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna é a sua misericórdia E a sua verdade dura de geração em geração Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores Amém. 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 Amém.